E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, liderazador do canal, e hoje eu vou te explicar como fazer um cartão de crédito da Nubank. Como é que tu vai fazer para ter esse limite? Primeiro, tu tem que entender que, para te poder ter um cartão de crédito, tem que estar com um score ok, CPF ok. Claro que o cartão de crédito Nubank é um dos melhores cartões que tem. E aí, se eu não me engano, o único para negativar. Se tu tem problema de restrição, é um bom relacionamento, criar um relacionamento dentro da Nubank, que ele vai te ofertar crédito. Mas como é que tu vai fazer para ter o cartão de crédito da Nubank? Como é que é o passo a passo? Primeiro, tu precisa abrir uma conta. Tu vai abrir uma conta, eu fiz um vídeo aqui no canal, muito interessante, como criar essa conta. É um passo a passo muito simples que tu vai fazer direto pelo aplicativo, que tu vai fazer dentro da Nubank. E eu mostro aqui como é que vai fazer, passo a passo. Primeiro, tu vai baixar o aplicativo. Depois que tu baixar o aplicativo, tu vai fazer o cadastro, vai botar todas as tuas informações dentro do app. Ele vai fazer lá toda a análise de crédito, enfim. Se tu quiser aprender como fazer isso, é só colocar no Google. Abrir conta Nubank. Vai ver aí que o meu vídeo é o terceiro já, na parte aqui, abrir conta Nubank. Terceiro ou quarto? Quarto, estou aqui. Como abrir conta, é um passo a passo bem simples de tu seguir pra poder solicitar o cartão da Nubank. Tu solicitou o cartão da Nubank, o que a Nubank vai fazer? Ela vai fazer uma análise de crédito. Depois que tu abrir a conta, ele vai verificar se tem a disponibilidade de ter um cartão de crédito. Se tem, tu vai abrir o aplicativo do Nubank e tu vai ver que o teu cartão foi solicitado, foi gerado. E aí, Vinícius, como é que tu faz? Tu pode abrir conta também aqui, ó. Quero ser Nubank. Entra no site da Nubank, nubank.com, ó. Nubank.com.br. Ó. Aqui. E tu solicita direto aqui, ó. Tu coloca o teu CPF e vai continuando, tá? E o que que o Nubank fala? Como fazer um cartão de crédito do Nubank? Existem quatro maneiras de pedir o cartão. Todas pelo aplicativo. Pelo nosso site, clica Quero ser Nubank. Tu vai solicitar no canto superior, que tu vai abrir a conta. Aqui no blog, pelo aplicativo ou por meio de indicação. O que que é no meio de indicação? Na minha época, tá? Eu tenho Nubank há uns oito anos. A gente tinha que ter, receber um convite pra entrar. Pra ser solicitado abertura de conta no Nubank. Tu não conseguia. E ele já analisasse teu score e teu crédito. Tu tinha ou não possibilidade. Hoje já mudou tudo. Tu tá numa nova era. Tu tá numa facilidade. Tu vai lá, tu baixa o aplicativo e tu pode abrir a conta a hora que tu quiser. Então, depois que tu abrir a conta, como eu expliquei, tu vê pelo YouTube e tudo. Tu entra no processo pra fazer o cartão. Aí tu vai assim, ó. Tu vai escolher um limite de acordo com o pré-estabelecido. A Nubank, ela vai te ofertar um crédito. Pera aí, que eu vou te mostrar direto na telinha do meu celular. Que vai ficar muito mais fácil. O que eu quero te esclarecer. Telinha aí. Pessoal, olha só. Essa aqui vai ser a tela inicial tua. Tu vai ter de zero a zero na tua conta. E tu vai clicar em cartão. O meu tá bloqueado, mas tu vai apertar em cartão. Caso tu tiveres um limite disponível pra poder utilizar. Olha só. Tens algum limite, tu vai clicar em meus limites. Aqui, a Nubank, ela vai te dizer o limite que tu tem disponível pro cartão de crédito. Ela vai te dizer aqui. E tu vai ajustando, ó. Tu vai botar se tu quer mais ou menos, ó. Ah, eu quero menos ou eu quero mais. Menos ou mais. Tu vai ajustando de acordo com a tua necessidade. Ó, tu vai escolher uma data de vencimento da fatura. Tu vai digitar a senha para o seu cartão. Tu vai criar uma senha na hora da abertura de conta, ó. Quando a gente abriu a continha, a gente vai colocar uma senha. Uma senha de quatro dígitos. Essa senha, ela é intransferível. Tu não consegue fazer uma senha nova. Tu não consegue fazer. Pra solicitar na hora da abertura do cartão, tu vai botar aquela senha e tu vai ter que gravar. Porque essa senha, depois, tu não consegue alterar ela. Deixa eu colocar aqui, pra te poder enxergar. Lá no finalzinho do vídeo, eu mostro que a gente consegue colocar... A gente tem que digitar uma senha. Meu Deus, que se... Ó, deixa eu desligar o som aqui, ó. Vai acionar, vai mandar e-mail. Cadastro finalizado. Agora vamos checar as suas informações. Esse processo vai mais ou menos uma hora. Mas, em alguns casos, pode demorar um pouquinho mais. Ele vai fazer todo o procedimento da tua conta, tá? E depois, tu vai escolher... Ele vai verificar se tu tem a disponibilidade, ó. Tu vai criar a senha de quatro dígitos aqui, direto pro aplicativo. Em cima do aplicativo, ele vai depois te tirar umas fotos, enfim. Quando tu solicita todo o procedimento do cartão, quando tu faz o procedimento do cartãozinho, ele vai ver se vai verificar. Ele vai mostrar aqui na tela. Tu já vai conseguir, depois, entrar na tua conta da Nubank. Tu já vai entender se tu vai ter o limite de crédito aprovado ou não. Se tu vai ter a possibilidade de ter esse cartãozinho de crédito da Nubank. Então, primeiro, tu vai lá, tu vai criar a senha e vai demorar uma hora pra analisar. Depois que ele analisar o crédito, ele vai te dizer, Vinícius, parabéns. O seu cartão de crédito já foi gerado. Tu já vai conseguir utilizar como esse teu cartão? Criando um virtual. Tu vai vir aqui na abinha dos meus cartões. Tu vai ver que eu tenho dois cartões. Cria um virtual. Tu vai poder utilizar o teu limite de crédito com a tua senha que tu já tem disponível. Tu viu só? É muito simples. Então, pra te poder fazer um cartão de crédito da Nubank, a única coisa que tu tem que fazer é abrir uma conta. Abriu a conta, como eu te expliquei. Tu vai ter que colocar CPF, informações. Vinícius, eu consigo ter um cartão de crédito menor de idade? Não. Tu só consegue ter um cartão de crédito... Deixa eu fechar aqui. Tu só consegue ter um cartão de crédito se tu for maior. Menor de idade não pode, por lei, ter cartão de crédito da Nubank. Então, tu vai escolher a data de vencimento, a faturinha. Por isso, na verdade, é o seguinte. Quando tu abrir a tua continha da Nubank, quando for ali, pum, abriu a continha da Nubank, vai mostrar certinho os dados. Ó, é possível abrir a tua conta, não é possível abrir a tua conta. Esse é o teu limite. Ah, Vinícius, mas apareceu zero, eu tenho crédito. Não. Tu vai ter que construir um limite. Quando a Nubank, ela oferta zero de limite inicial, quer dizer que tens algum problema, alguma restrição, histórico de dívidas, grau de dita de venda bancária, que a Nubank não quis te entregar crédito. Então, tu vai ter que construir um relacionamento. Mas, caso ela te ofertar, tu vai, como ele está te dizendo, tu vai escolher o limite de acordo. No próprio aplicativo, já vai ser auto-intuitivo. Tu vai escolher a data de vencimento da fatura. Tu vai digitar a senha do cartão. Tu vai assinar a tecla de forma digital. E pronto, já vai poder utilizar o cartão Nubank. Então, tudo isso, tu vai fazer. Vinícius, mas meu cartão não chegou. Como é que eu vou resolver? Se o teu cartão não chegou, fica calmo. Usa o aplicativo virtual até ele chegar. Ele vai te dar essa possibilidade. Aí, se tu usar virtual, tu pode comprar online. Tu pode, se tiver, por aproximação, colocar na telinha do seu celular. Hoje o meu tem. Se eu colocar duas vezes aqui, ele abre o meu aplicativo. E esse aqui é o meu cartão virtual. Eu consigo utilizar ele da maneira possível, como eu quero. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Tens alguma dúvida a respeito de como fazer um cartão de crédito Nubank? Deixa nos comentários aqui. Eu vou ter um prazer enorme em poder te responder. Caso contrário, espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa o teu like. Se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.